Isso é Guilherme Dantas Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Tão difícil de separar Como a água do mar Como a água do mar Como a água do mar Vai descendo, vai trabalhando A representação da equipe de vaqueijando Guilherme Dantas A telesteira vem o Darlan Carvalho E a vaqueira e a Sarinha vaqueira E chama na bota Batisteira Batisteira Ela é minha vaqueira Chama na bota Batisteira Ela é minha vaqueira Aumenta o som que agora é a hora da vaqueira, menino Essa que é mais uma minha sucesso Guilherme Dantas E quando ela chega No seu carro importado Na balada Todo mundo fica olhando E a sua beleza Enche os olhos dos homens E até as mulheres ficam babando E ela desfila em direção a pista A pista de vaquejada Ela é muito linda Ela é mais que rica Ela é a dona do aras Mas o seu coração não tem dono Vaquejada é o que me consome Não me canso de admirar ela Porque ela bebe mais do que os homens E chama na bota Batisteira Ela é minha vaqueira Chama na bota Batisteira E ela é minha vaqueira Chama na bota Batisteira Ela é minha vaqueira Chama na bota Batisteira Ela é minha vaqueira E quando ela chega no seu carro importado na balada Todo mundo fica olhando e a sua beleza Enche os olhos dos homens e até as mulheres ficam babando E ela desfila em direção a pista, a pista de vaquejada Ela é muito linda, ela é mais que rica e ela é a dona do Aras Mas o seu coração não tem dono, vaquejada é o que lhe consome Não me canso de admirar ela, ela bebe mais do que os homens E chama na bota, batisteira, ela é minha vaqueira Chama na bota, batisteira, ela é minha vaqueira Chama na bota, batisteira E ela é minha vaqueira Chama na bota, batisteira Oh, 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 ela é minha vaqueira Essa que eu fiz pra todas as vaqueiras do meu Brasil Aumenta o som que segue em derrubidão a casa O sanfoneiro da galera, vai que vá, vai que vá Chama na bota, meu povo Olha o salinho da sanfona aí, ó Que nervisantas! Eu fui convidado pro churrasco de um parceiro Eu perguntei pra ele o que é que eu preciso levar Ele me falou, traga só um saco de gelo E a sanfona pra festinha animar Olha aqui, eu fui convidado pro churrasco de um parceiro Eu perguntei pra ele o que é que eu preciso levar Ele me falou, traga só um saco de gelo E a sanfona pra festinha animar Ei, que churrasco diferente Eu tocando o sanfone e elas dançando pra gente Ei, mas que festinha legal A som desse solinho a mulherada passa mal Olha que vem, vem, vem novinha, vem Vem, 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 pode vir que hoje tem Vem, vem, vem novinha, vem A som desse solinho pode vir que hoje tem Eu disse vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem, 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 pode vir que hoje tem Vem, 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 vem novinha, vem A som desse solinho pode vir que hoje tem Vai que ser desse Estoura aí, vai Load, desce E eu fui convidado pro churrasco de um parceiro Eu perguntei pra ele o que é que eu preciso levar Ele me falou, traga só um saco de gelo E a sanfona pra festinha animar Eu disse, eu fui convidado pro churrasco de um parceiro Eu perguntei pra ele o que é que eu preciso levar Ele me falou, traga só um saco de gelo E a sanfona pra festinha animar Ei, 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 que churrasco diferente Eu tocando sanfona e elas dançando pra gente Ei, 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 mas que festinha legal A som desse solinho a mulherada passa mal As bichinhas ficam loucas agora, vai E vem, vem, vem novinha, vem Vem, 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 pode vir que hoje tem Vem, 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 vem novinha, vem A som desse solinho pode vir que hoje tem Vem, 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 vem Vem, 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 vem novinha, vem Vem, 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 pode vir que hoje tem Vem, vem, vem novinha, vem A som desse solinho pode vir que hoje tem Paredão Avatar Ô Chico Cacau do Paredão Paredão Posto Pessoa E Guinho Paredão Pai de Filhos Guilherme Dantas Repertório novo do Guilherme Dantas Sinta o poder desse som E esqueceu do ex Tá livre, leve, solta Ela só quer beijar na boca Boca, 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 boca Esqueceu do ex Agora tá em outra Ela só quer beijar na boca Boca, 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 boca E ela tá doida Doida, doida, doida Doida, doida Tá beijar na boca Boca, boca Ela tá doida, doida Doida, doida Doida, doida Pra beijar na boca Boca, boca É Guilherme Dantas Eu tô em nome da M-Dog M-Dog Style Fécula Lopes Jairo Italarque Ela quer liberdade O seu corpo não tá na balança Ela não segue no balanço Porque ela é ousada Com as amigas Ela não quer saber de romance Tira onda, pilota o Mustang Deixa louca a cachorrada Está esquecido Agora encurtou o vestido O decote tá mais abusado Eita, crime, nada, nada É caçadora Mercenária não é mais caloura Deixa eu dizer menina santinha Agora é pecadora Esqueceu do ex Tá livre, leve, solta Ela só quer beijar na boca Boca, boca, boca Esqueceu do ex Agora tá em outra Ela só quer beijar na boca Boca, boca, boca Esqueceu do ex Tá livre, leve, solta Ela só quer beijar na boca Boca, 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 boca Esqueceu do ex Tá livre, leve, solta Ela só quer beijar na boca Boca, boca, boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca Boca, boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca Louca, boca Louca, boca, boca Em nome do Danza, Lino Maia Hair Design No melhor salão do Brasil E no Odins, bora, Juan, amor Alô, meu parceiro, Diego Linnamon Meu personal João Paulo J. Pesson de Palminim Maxwell, meu clasista, hein Bora, espeto No sul, no sul, no sul, no sul, no sul Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Um medidor pra medir a safadeza Vou levar para o forró, coloca na minha mesa E safadeza level 1, treme o bumbum, treme o bumbum Safadeza level 2, balança depois, balança depois Safadeza level 3, faz de 1 e o 2, tudo junto uma vez Safadeza level 4, eu quero ver Bota a mão na cabecida, cê até embaixo, embaixo Bota a mão na cabecida, cê até embaixo, embaixo Por favor, seu Charles Reis, aumenta seu desanfona, vai Isso é Guilherme Os novinhas ficam loucas, filho De novo, de novo Eu vou comprar um medidor pra medir a safadeza Vou levar pra São Raimundo, coloca na minha mesa E safadeza level 1, treme o bumbum, treme o bumbum Safadeza level 2, balança depois, balança depois Safadeza level 3, faz de 1 e o 2, tudo junto uma vez Dia 29 de dezembro, fecha do branco, São Raimundo no Nato Bota a mão na cabecida, cê até embaixo, embaixo Bota a mão na cabecida, cê até embaixo, embaixo Olha o balançado, é a safona do papai A empresa da Arlancavalho A Loupitágoras, pilha de certo Isso é Guilherme Agora eu desapaixonei E essa é mais uma música de trabalho nossa Guilherme Dantas Já que acabou o amor Não tem mais o que dizer Vai cada um pro seu lado fazer o que bem entender Você é pra casa dos pais Eu vou pra rua beber Já que não tem outro jeito, é assim que vai ser E só pra garantir que a gente não vai sofrer mais Eu vou te bloquear nas minhas redes sociais E tem mais Vou me afastar daqueles seus amigos, nada a ver Só pra não ter perigo de alguém falar de você A partir de hoje, meu projeto é te esquecer Vidas e vindas, noites mal dormidas Muitas recaídas, mas eu desapaixonei Vidas e vindas, noites mal dormidas Muitas recaídas, mas eu desapaixonei Agora eu superei E eu desapaixonei Guilherme Dantas Essa aqui eu fiz com meu amigo Darlan Carvalho Darlan agora é compositor, hein? Estourou! E só pra garantir que a gente não vai sofrer mais Vou te bloquear nas minhas redes sociais E tem mais E tem mais Vou me afastar daqueles seus amigos, nada a ver Só pra não ter perigo de alguém falar de você A partir de hoje, meu projeto é te esquecer Vidas e vindas, noites mal dormidas Muitas recaídas, mas eu desapaixonei Vidas e vindas, noites mal dormidas Muitas recaídas, mas eu desapaixonei E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ei, 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 eu desapaixonei Ei, 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 agora eu superei Ei, 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 eu desapaixonei Se quiser desapaixonar, escuta o Guilherme tanto, João A receita tá aqui, eu não tô nem vendo Vai, 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 vai que eu tô no cais Vem, vem, vem que hoje tem Aqui tem repertório, Guilherme Dantas Você pensa que me tem a hora que bem quer Faço isso só porque eu te amo Por enquanto, ainda te amo, viu? Sabe que eu tô sofrendo e mesmo assim faz o que quer Toma cuidado, um dia eu canso E se eu cansar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outro beijo, outra boca, outra cama, outro alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder pela coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outro beijo, outra boca, outra cama, outro alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder pela coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Sucesso das minhas amigas Mayara e Maraíza Assis.com, tudo cd Passaram gravações Etenem gravações Você acha que tem a hora que cê quer Aceito isso, só porque eu te amo Por enquanto, ainda te amo, tia Sabe que eu tô sofrendo e mesmo assim faz o que quer Toma cuidado, um dia eu canso E se eu cansar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outra boca, outro beijo, outra cama, outro alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder pela coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outro beijo, outra boca, outra cama, outro alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder pela coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos Eu tô de buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de buenas Premiando bastante Mas que diamante E curtindo esse som Isso é Guilherme Dantas Aqui tem repertório Vai, vai, vai Alô Gil Gil das Novinhas A de São Raimundo No lado do Piauí Receita de buenas Semana passada Semana passada a gente brigou E eu prometi que não ia sofrer e não sofri Isso não é pra mim Resgatei os contatos antigos Quando eu tô sovereiro é perigo Hoje ela me ligou Pra saber como estou Semana passada a gente brigou e eu prometi que não ia sofrer e não sofri Isso não é pra mim, resgatei os contatos antigos Quando eu trouxe a feira ferida, hoje ela me ligou Pra saber como estou Eu tô de penas, pegando as muchachas Cerveja gelada, de que lá ele não Eu tô de penas, brilhando bastante Mas que diamante, e curtindo esse som Eu tô de penas, pegando as muchachas Cerveja gelada, de que lá ele não Eu tô de penas, brilhando bastante Mas que diamante, e curtindo esse som Alô do Jair, alô do meu primeiro Meu parceiro Adonis Cedês, DJ Kauan Sobral Todos Cedês Semana passada a gente brigou e eu prometi que não ia sofrer e não sofri Isso não é pra mim, resgatei os contatos antigos Quando eu trouxe a feira ferida, hoje ela me ligou Pra saber como estou Semana passada a gente brigou e eu prometi que não ia sofrer e não sofri Isso não é pra mim, resgatei os contatos antigos Quando eu trouxe a feira ferida, hoje ela me ligou Pra saber como estou Eu tô de penas, pegando as muchachas Cerveja gelada, de que lá ele não Eu tô de penas, brilhando bastante Mas que diamante, e curtindo esse som Esse é o som do Guilherme Dantas O seu foneiro da galera Eu não tô nem vendo, eu tô de penas, filha O balançado do cabeça vem que vem Alô, Deusaia do Maia O melhor salão do Brasil Eu tô de penas, hein Isso é mais um do melhor repertório do forró A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre Com você Entre um e um milhão nasci um Adão e Eva Um Romeu e Julieta em meio a tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Não sou anjo da guarda Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o combustível Pra eu viver A mão pra cima, todo mundo! Yeah, 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 yeah Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Não vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, vou, vou Pego a sanfona e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, 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 vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre Com você, entre um e um milhão Entre um e um milhão nasce um Adão e Eva Um Romeu e Julieta em meio a tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Eu não sou o anjo da guarda Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o combustível pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, vou, vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, 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 vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Olha o balanço Ficar pra sempre, sempre com você Ficar pra sempre, sempre com você Isso é Guilherme Dantas Aqui tem repertório Em nome de Loja Mr. Shoes Arroba Loja Mr. Shoes Eu entro no quarto E vejo sua mala jogada no chão E no guarda-poupo Vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete dizendo Que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar a vestida Se eu já te abracei sem poupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir O corpo quer inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar a vestida Se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir O corpo quer inteiro exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir Eu entro no quarto E vejo sua mala jogada no chão E no guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração Na geladeira um bilhete dizendo Que o sol vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave No mesmo lugar Debaixo do tapete No jarro E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar a vestida Se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir O corpo quer inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar a vestida Se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir O corpo quer inteiro exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir E ainda não tô preparado pra me despedir Oh 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 Pode ficar com quem quiser que eu não lembro que tu existe, tô nem aí Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Sorriso Abraçar meu parceiro Chaguinho de Pio Nuno, Kleber, meu parceiro Wagner de Tauá Rodolfo Fernandes, que chagada com a gente aí Vieram me falar que você já tava aprontando, por aí ficando Toda noite sai pra curtir, mas terminamos e você nem deu um tempo Só tava é bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar a onda, mostrar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em minha fama de, aumenta o som, cacau do paredão, vai meu filho Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Solteiro não leva chique Tem que buscar essa curtição do meu carinho Alô Juliano Paulina Visual, Franks, Pé de Concha, Turma do Icó Vieram me falar que você já tava aprontando, por aí ficando Toda noite sai pra curtir, mas terminamos e você nem deu um tempo Só tava é bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar a onda, mostrar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em minha fama de, aumenta o som, cacau do paredão, vai meu filho Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Solteiro não leva chique Alô Leonardo, homem dos exames José Rulano, meu parceiro lá de Alagoinha do Piauí Alô Marciano Eu uso o Líbero Meu parceiro lá de Márcio Simões Meu amigo Jair Sousa, meu parceiro Márcio Costa, Lótico Rás Novos Flácio, eu sou meu parceiro de Santa Cruz Isso é Guilherme Datas Aqui tem repertório Eu tô em nome da M-Dog, Maramacinho Jairo Produtos Itaac Filho do Fumê Só mulher bacana, só no último volume, escutando Guilherme Datas Do jeito que elas querem, hoje eu tô barreto demais Os menores sagaz, é o que lhe satisfaz Várias danadinhas do contatinho do pai 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 Faz ela sentir prazer na língua daquela se contrai O macete é tu deixar com gostinho, te quero mais Várias danadinhas do contatinho do pai 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 Marquei um encontro com ela, ela ficou querendo mais Várias danadinhas do contatinho do pai 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 Olha o balanço Fé com a Lopes Eu tô em nome do casareiro Maia Redesign, o melhor do Brasil Vídeo Fumê, só mulher bacana Sou no último volume, escutando Guilherme Dantas Do jeito que elas querem, hoje eu tô marreto demais Os menores sagazes, é o que dissatisfaz Oi, várias danadinhas do contatinho do pai Várias danadinhas do contatinho do pai Faz ela sentir prazer na linguada que ela se contai O macete é tu deixar com gostinho, te quero mais Várias danadinhas do contatinho do pai Várias danadinhas do contatinho do pai Várias danadinhas do... Oi, várias danadinhas do contatinho do pai Porque eu encontro com ela, ela ficou querendo rar Várias danadinhas do contatinho do pai Várias danadinhas do contatinho do pai Várias danadinhas do contatinho do pai Segure! Várias danadinhas do contatinho do pai Alô, Bacçoada, Fala System Meu parceiro Espeto, Toma de Picos Alô, Alberto Filho, Alberto Seguros Pepeu, Teixeira, Wesley Alô, Rodrigo P2, Alice, David Júnior Meu velho Dalton Rocha, Leonardo dos Exames Olha o hino das vaquejadas Isso é Guilherme Tantas Essa é mais uma minha, gente E o cachoeiro não dá coque O coqueiro não dá limão Eu sei, você não dá não Olha o raqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sei, você não dá não Vai, vai, vai Alô, meu parceiro Tárcio Camargo Programa Chama na Porta de Petróleo Pernambuco E começou a vaquejada E a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada Eu ainda não peguei nada Só pensando em te ter E eu até já dei cantada Embaço toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo Eu acho que eu levei o zero O loco do quem falou Aumenta o som E canta com o Guilherme aí Vai, vai É zero, vai E o cachoeiro não dá coque O coqueiro não dá limão Eu sei, você não dá não Olha o raqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sei, você não dá não E o ca joeiro não dá coque O coqueiro não dá limão Eu sei, você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sei, você não dá não E começou uma vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, é quase madrugada Eu ainda não peguei nada, só pensando em te ter Eu até já dei cantada, amei da equipe ruim de namoro Olha, já que nada deu certo, eu acho que eu levei um zero O loco toquei e falou Bora shampoo, sério! Zero, dois! Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba, pôs no chão Eu sem você não E o cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba, pôs no chão Eu sem você não dá não Vai descendo, vai trabalhando a equipe de vaquejada, Guilherme Dantas Essa aqui é mais uma do César Brasil Eu não tô nem vendo O saponero da galera Tchu, 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 tchu Eita, porró! Mais uma do Guilherme Dantas Sanfoneta, galera Não tô nem vendo Escuta essa aqui, ó Assim, ó Se for pra ligar Eu ligue meu som Se for pra implorar Que seja por um copo de cerveja Você já não é minha dona Agora se for pra chorar Que chora a sanfona Vai, porró, Zé Abraça aqui meu parceiro Douglas Ribeiro Divulgações Lá do meu Piauí Fiquei surpreso com o que falou Não esperava isso de você Diz que não me amava Mas que ia embora Jogou minhas coisas fora Sem me dar um porquê E eu Eu que gostava tanto Tanto de você Confesso que chorei Por muito tempo embriagado Te liguei Tantas ligações recusadas Mensagens visualizadas E você só dando risada Esqueceu que o mundo não para Agora tá doida que eu ligue Eu tomei vergonha na cara Se for pra ligar Eu ligue e deu som Se for pra implorar Que seja por um copo de cerveja Você já não é minha dona E aí? Se for pra ligar Que eu ligue e deu som Se for pra implorar Que seja por um copo de cerveja Você já não é minha dona Agora se for pra chorar Tanto Tanto de você Tanto de você Confesso que chorei Por muito tempo embriagado Te liguei Tantas ligações recusadas Mensagens visualizadas E você só dando risada Esqueceu que o mundo não para Agora tá doida que eu ligue Eu tomei vergonha na cara Se for pra ligar Se for pra implorar Que seja por um copo de cerveja Você já não é minha dona Se for pra ligar Eu ligue e deu som Se for pra implorar Que seja por um copo de cerveja Você já não é minha dona Agora se for pra chorar Que chora a sanfona Só não balança toda sanfona Vai, vai, vai Gravando tudo que é o melhor do Brasil Megafone Studio Isso é Guilherme Dantas Paredão Avatar Meu parceiro Paredão JP Morto Guilherme Dantas Aqui tem repertório Cacau do Paredão Sucatasson Meu parceiro da Rant São Raimundo Donato Marcelo e Marcinho do Pequeno Beba mais Beba devagar, menina Beba 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 Swing vai Eu não to nem vendo Alô meu cordinho Beijinho do São Raimundo Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Ela quer farrear, é independente, vive a vida livremente Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Quer farrear, é independente, vive a vida livremente Ela não resiste a um som grave, um paredão Tá louquinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela perde o juízo Mas o copo tá na mão Ela não resiste a um som grave, um paredão Tá louquinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela perde o juízo Mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina Beba, beba devagar menina Beba Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar, ela é independente Olha o swing da minha banda, hein, vai E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em Fabrício a fruta Ô Fabrício a fruta, ele vive em mente Ela não resiste a um som grave e um paredão Tá louquinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela perde o juízo Mas o corpo tá na mão Ela não resiste a um som grave e um paredão Tá louquinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela perde o juízo Mas o corpo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba mais, beba vai Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba mais Beba devagar, menina Beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba devagar, menina Sabe aquele dia em que a gente acorda pra vida E percebe que tudo que viveu foi uma grande mentira Uma grande mentira Sabe aquele dia em que a gente joga tudo pro alto E tem a sensação que removeu uma pedra do sapato Pedra do sapato Pois é né Eu fui ousado por você Fui enganado sem saber E agora vem dizer Foi tudo sem querer Eu fui ousado por você Fui enganado sem saber E agora vem dizer Foi tudo sem querer Sem querer Você me deixou ir embora Sem querer Tirou o peso das minhas costas Sem querer você virou meu ex-amor Sem querer você me deixou ir embora Sem querer tirou o peso das minhas costas Sem querer você me fez esse favor Muito cuidado pra não machucar quem você ama Mesmo sem querer Guilherme Dantas Sabe aquele dia em que a gente acorda pra vida E percebeu que tudo que viveu foi uma grande mentira Uma grande mentira Só daquele dia em que a gente joga tudo pro alto Tem a sensação que removeu uma pedra do sapato Pedra do sapato Pedra do sapato Eu fui ousado por você Fui enganado sem saber E agora vem dizer Foi tudo sem querer Eu fui usado por você Eu fui usado por você Fui enganado sem saber E agora vem dizer Foi tudo sem querer Pensa e vem Sem querer Você me deixou ir embora Sem querer Tirou o peso das minhas costas Sem querer você virou meu ex-amor Sem querer Você me deixou ir embora Sem querer Tirou o peso das minhas costas Oh, 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 oh Sem querer você me fez esse favor Já que você me machucou sem querer, oh Vai embora querendo, vai Ih, sai Guilherme Dantas No safoneiro da galera Oh, 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 oh Sem querer você virou meu ex-amor Sem querer Sem querer Guilherme Dantas Guilherme Dantas Quilherme Dantas Aqui tem repertório, viu? Vai deixando, vai deixando É... Já tá ficando chato, né? Pois é, a injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói me endurecer em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Enquanto se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me endurecer em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Enquanto se der conta já passou Quando olhar pra trás já passou Quando eu tiver jornada já fui embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou, quando olhar pra trás Alô meu parceiro L, todas as áudias que são o Valentim Meu amigo Berna Moraes, L, Irma Moraes Quando olhar pra trás já fui embora Eu vou pedir pro garçom, por quê? Pra aumentar o som Bote o CD do Zé, isso pra ficar do jeito que eu quero E aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Seu sorriso, o seu cheiro e o seu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bote o CD do Zé, isso pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, um táxi de buscar Pra reconciliar, pra gente abasificar, naquele mesmo bar E aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Seu sorriso, seu sorriso e o seu beijo E as lembranças da gente fazendo amor E as lembranças da gente fazendo amor E aqui estou, no mesmo lugar de sempre Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Pra gente abasificar, naquele mesmo bar Tuto CD, China CD, Juninho CD de Jazeiro Ronaldo Divulgações Atrás de Downloads Alô, meu amigo Diego Lina Mão, personal Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outras só, mais uma que passou Canta comigo Mas põe só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos já morrer Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Isso, é Guilherme Dantas Aqui tem repertório Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outras só, mais uma que passou Mas põe só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos já morrer Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Mas põe só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos já morrer Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Aumenta o som, meu cacau no paredão Que essa pegada diferente do Guilherme Dantas Aqui tem repertório Black CDs Pega meu violão Um copo, uma cerveja Um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Vim me ex beijando Outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando, confia demais Mais uma vez eu quebrei a cara Mais uma vez Tomei um corre por você Mais uma vez O meu coração deu PT E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que sentia Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber No balançador da safona Do papai Paredão sucata som Peguei meu violão O papo, a cerveja, o whisky, o cigarro Eu não tô nada bem Vim me ex beijando Outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando Carente e morando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Corria demais Mais uma vez Quebrei a cara Mais uma vez Tomei o corre por você Mais uma vez O meu coração deu PT E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Manda abração pra minha turma De São Raimundo Nonato do Piauí Alô Darlana Alô Marcelo Alô Marcinho do Pequeno Almeidinha Gil das Novinhas É o nome dele Urias Alô Produções Alô Filipeta Manda essa aqui pro meu parceiro David Seguros Alô Fafruta Te olhei Você me olhou Agora é minha vida Acredita Nunca acreditei Amor à primeira vista Até você aparecer Do nada Pra arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que no carro Agora já tirei som Yeah Quem me viu Se viciou hoje Não acreditaria Que o queixaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se viciou hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora essa sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou Homem de família Alô Fafruta Alô Rui Troquei a noite pelo dia Oh Cadê a noite pelo dia E quem me viu E quem me viu Se viciou hoje Não acreditaria Troquei o bar, agora é só sorveteria Só eu e ela quem diria Que o Cachaceiro virou homem de família Que o Cachaceiro virou homem de família No balançador da sanfona do papai Aí você liga o 085-98154-0040 E contrata o Guilherme Dantas Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de dor na Estou em nome da M-Dog M-Dog Style Meu parceiro Nazário no Maia Redesign O melhor do Brasil É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar Pode esperar Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de dor na Reza aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui Que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar Mas vai passar Pode esperar Reza aí Pra eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí Pra eu não te esquecer E pro meu coração não mudar de dor na Reza aí Reza aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Vai Que nervidandas Eu não tô nem vendo É o safone da galera Reza aí